Música Pessoal, estou aqui para desejar um feliz aniversário para a Sharon Ha Young Uma garota super fofa que veio falar comigo ontem E pedi um vídeo meu desejando um feliz aniversário para ela Porque hoje é seu aniversário Então, feliz aniversário Fazer uma coisa muito legal Espera, a gente está gravando o vídeo Indo fazer uma coisa muito legal, tchau Eu fiz uma super hidratação, como vocês podem ver, meu cabelo está lindo já Mentira, continua assim Desculpa, estou bagunçando muitas coisas Imagina, tudo bem Estamos aqui mofando, tchau Eu vou começar a me vestir, né? Pessoal, manda um beijo aí Para quem? Eu estou feia, para a Isis Isis Mombete, que acabou de pedir um beijo para a D Eu sou a Narumi Que fofinha Querido ver, amor, permanecer Para a Isis Mombete Para todas as ca Fragen e ultra-pósfME No entamação Hmm, a Ana da tomurtro Prazer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.